A jovem Larissa Águeda, de 29 anos, que foi encontrada morta a facadas na última segunda-feira, teve seu velório marcado de muita revolta pela população. Familiares e amigos lamentam a forma brutal como a vendedora foi encontrada. A Larissa era uma pessoa muito guerreira, mãezona, sabe? Trabalhava muito, cuidava muito bem dos filhos dela, sabe? Não tinha problema com ninguém, não tinha rixa com ninguém, era uma pessoa super tranquila. A gente está todo mundo sem entender realmente o que aconteceu, porque foi uma fatalidade mesmo. Que tipo de sentimento que fica agora? De muita tristeza e revolta, né? Porque uma pessoa fazer o que fez com ela, ela não merecia isso, não. O pai da vítima, ainda muito abalado, conta que a filha não tinha nenhum tipo de desentendimento com alguém e espera da justiça uma resposta. Ficamos todos arrasados, a família inteira arrasada, porque minha filha é uma pessoa que não tinha malquerência com ninguém nessa cidade. É amiga de todo mundo, trabalhadeira, nunca teve um problema, nenhum tipo de problema, assim, que agravasse a conduta dela. Para nós, é... Para mim, até agora, parece que eu estou sonhando. Não aconteceu isso para mim. Até agora, para mim, isso é um sonho. Eu não consigo imaginar o tamanho da covardia que está existindo nos corações dos seres humanos hoje. fazer uma monstruosidade dessa com ela, junto com o filhinho dela de 4 anos. Eu não consigo entender, não. Não consigo entender. O que o senhor espera da justiça agora? Eu espero que ela seja feita o mais rápido possível. E que essa pessoa seja punida, seja presa, seja condenada e pague pelo que fez. Porque chega de violência em Jataí, chega de barbaridades em Jataí. Nós temos aí autoridades competentes, temos delegados bons aqui. Eu tenho certeza, eles vão prender essa pessoa ainda essa semana. Eu tenho fé. O velório de Larissa foi marcado de muita tristeza e comoção. A jovem foi morta de forma brutal e revoltou toda a cidade. Eu espero que encontre quem fez isso com ela e que pague. Porque isso não pode ficar assim, não.